Hoje é dia de ficar em casa Com minha mozão Porque sem ela não tem graça O mozão deita que coloca um filme Estoura pipoca Com minha vida Sentir o balão Pra nós ficar na brisa E depois do filme brincar no colchão Eu larguei a noitada e o bailão Pra mim ficar contigo Um abraço apertado da minha mozão Porque hoje é dia de ficar em casa Com minha mozão Porque sem ela não tem graça O mozão deita que coloca um filme Estoura pipoca E ela não tem graça O mozão deita que coloca um filme Estoura pipoca Com minha vida senti o balão Pra nós ficar na brisa E depois do filme brincar no colchão Eu larguei a noitada e o bailão Pra mim ficar contigo Um abraço apertado da minha mozão Porque hoje é dia de ficar em casa Com minha mozão Porque sem ela não tem graça O mozão deita que coloca um filme Estoura pipoca Deitar do meu lado Põe a Netflix Vou deitar do meu lado Vou deitar do meu lado Vou deitar do meu lado Diretamente É o meu lado É o meu lado Obrigado.